E fala galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer um vídeo aqui, jogando treinamento E quando eu estiver na partida eu volto com vocês, deixa o like, se inscreve no canal e bora! Vamos, já tô aqui, já tem oito cara Ó, tem um Querem o barulho dos jogos? Ai não, travei aqui pra ir Vou montar aqui o efeito E aí E aí E aí E aí E aí oi 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 o o o o o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?